Música Presidente da República, José Ramos Horta, se serviço a mutu colida nacional, Sira, ou de alaos serviço social, presidente Nian. Presidente da República Timor-Leste, José Ramos Horta, e a parte se serviço a mutu colida nacional, Cairala Xanana Guzmão, primeiro-ministro, Taur Matanruac, no ex-presidente da República, Francisco Guterres Luoló, no ex-huso Tulum, o ex-sira minha esposa, onde continua o serviço, o bairro programa social presidencial. Chefe Estado Fonemos Promete, se reativa a internet e a jardim Palácio Presidencial, Fobiban Balabaric, jovem nomos em Geosira, belé acessa internet gratuita. Presidente da República Timor-Leste, sempre se busca consultas ao Mambol Xanana, ao Ramos Horta, o predecessor, Cairala Xanana, agora primeiro-ministro, ex-presidente Taur Matarua, ao presidente Luoló, e ao segundo-se o futuro, você será minha esposa, a senhora, e a página continua o programa social, que a presidência Hala. Sim, para o filho da família, internet e jardim, para a barra, e o jovem, e o engenho, e o serbermãe, ali, mariané. Zuzera Muzorta promete, se servizu a mutu co-guverno, o ditau matan baema, o deficiencia nomos LGBT Sira. Efigenia Babu, Clementino Maia, GMN.